O policial militar reage a assalto em loja, mata criminoso na zona leste de São Paulo. Olha o momento em que clientes e funcionários foram surpreendidos por essa dupla, mas o policial conseguiu tirar a arma de um dos assaltantes, Mônica. Pois é, Dudu, realmente a cena é impressionante. Esse caso aconteceu no Parque São Lucas, que fica na zona leste de São Paulo. O policial estava no balcão, Dudu, conversando ali com a atendente quando dois criminosos entram nessa loja de peças para automóveis. Um deles já saca o revólver, anuncia o assalto e vai direto no policial. E nesse momento, Dudu, que o assaltante anuncia esse assalto, o policial levanta as duas mãos, mas o assaltante resolve revistá-lo. Nesse momento, os dois entram em luta corporal, mas o policial consegue tirar a arma da mão desse criminoso e atira três vezes. Os três disparos atingiram esse bandido, que ainda cai dentro desse comércio, dentro desse estabelecimento. O comparsa dele conseguiu escapar. Dudu, o corpo de bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou no local, o suspeito já estava morto, Dudu.